Olá, amigos do canal Bonsai Dicas, amigos do Billy, da Mia, do Mil e do Bolinha, que está sempre dormindo. Ô, Bolinha, acorda aí, meu filho, só que você é mais velho. Hoje com vocês, a história da primavera, Bongavilli. Vamos começar o novo projeto do canal. Quer saber como isso tudo vai continuar? Não deixe de se inscrever. Ative o sininho para o YouTube mandar para vocês as notificações dos próximos vídeos. Porque, inclusive, esta planta é maravilhosa. Eu estou até emocionado, gente. O Billy também. Está todo mundo querendo cheirar esse negócio aqui. Gente, esta planta é maravilhosa. Ela faz parte daqueles... Você tem um bonsai em casa e não sabia. Sabe por quê? Porque isso basicamente é uma trepadeira. É bem provável que a sua mãe, a sua avó, a sua tia, alguém que você conhece, tenha uma primavera em casa. Elas vêm em várias cores. As flores são maravilhosas. A Mia adora elas, tem um cheirinho bom. Mas é uma enganação. Não é uma flor. Isso aqui são folhas... Chama-se brácteas, se eu não me engano. Quando a folha assume uma outra coloração. A flor de verdade... Vamos ver se tem alguma aqui que o Billy não comeu, né, Billy? Billyzinho. Você gosta da planta e não come. Ou que não tenha murchado ainda. Isso aqui do meio, está vendo? É bem branquinho, amarelinho, dependendo da época de cada uma. Essa aqui já está mais murchinhas. Esta especificamente eu comprei no viveiro. Eu não tinha nenhuma primavera em casa. Ela é basicamente uma trepadeira, tá? Então, usualmente, se você já tiver alguém conhecido, você pode pegar uma estaca e fazer uma muda. Ou comprar uma mudinha no viveiro. É mais difícil de ver isso no supermercado, porque ela não fica tão pequenininha, né? Ela cresce bastante bem rápido. Você pode ver que mesmo no viveiro eles podaram esses galhos várias vezes, ó. Tudo podado, para ficar de um tamanho apresentável no viveiro. Hoje nós vamos fazer o quê? Vamos começar o projeto de um bonsai. A gente vai desfolhar ela, ou seja... Tchau, folha. Tchau, folha. A produção já está olhando braba. Olha a cara da Larissa. Tchau, folha. Sim, a gente vai tirar todas essas folhas verdes. Quase todas. O que a gente vai fazer é isso para escolher quais galhos vão ficar, quais vão ser cortados. Aí no cortados ela vai fazer uma cara ainda mais espantada e braba. Os outros estão até dormindo. O Zeca foi dormindo. Para a gente começar a direcionar o nosso bonsai. Então acompanhem a desfolha. Eu vou botar aquelas musiquinhas de rapidez, porque isso vai levar um tempão. Só para vocês verem como é que vai ficar no final. Tá bom? Tá bom? Eu vou botar aquelas musiquinhas de rapidez. Minha está ajudando, né, Minha? Pai, tu queria tirar as folhas antes, por que tu não me falou antes? Olha, isso, vamos tirar essa aqui. Esse aqui é o preço, filho. R$120,00. Vamos tirar o preço. Ah, meu Deus, R$120,00 para destruir o negócio, velho. Está ouvindo sua produção falando, gente. É triste. Desfolha quase completa, pessoal. Voltamos aqui para mostrar o que está acontecendo. Dois motivos para tirar todas as folhas. Eu não comentei com vocês antes, mas uma coisa muito importante, e que ajuda muito quem está começando na arte do bonsai com uma bongavilha, é que ela não gosta de água. Ela quer seca. Então, primeira dica, gente, para você ter uma bongavilha bonita, regue pouco. Uma vez a cada dois dias. Se tu olhou que o solo está meio úmido, é que está bem seco, está precisando de água. Se não, pula dia seguinte. Se você tiver como deixar ela no sol o dia inteiro, ou seja, um lugar que pega bastante sol, não tem importância, ela gosta de sol. Meu caso, na frente da casa, pega o sol da manhã, onde está a maioria das minhas plantas. Ela vai para o fundo da casa, onde pega o sol da tarde. A partir das 11 da manhã até o fim do dia, sol, sol, muito sol. Outra coisa, ao retirar as folhas, você favorece as coloridas. Então, sim, eu vou deixar algumas folhas verdes. Obviamente, a planta precisa fazer fotossíntese para ela sobreviver e crescer. Mas, você tirando as de baixo, as folhinhas menores, você favorece que ela fique mais florida. Mesmo que você use ela como uma flor, dica importante, se você quer tela mais bonita, com mais colorido. Quanto menos folhas verdes, mais coloridas aparecem. Outra coisa importante, eu deixei aqui para mostrar para vocês. A bongavilha cria espinhos. Os galinhos vão secando e ela vira um negócio bem espinhento, está vendo? Então, é interessante na desfolha você retirar isso para não se machucar. Principalmente porque você vai criar isso com bonsai, um negócio pequenininho, está ali cuidando todo dia. É bom ter esse cuidado para não se machucar e não ferir uma criança ou um animal que você tem em casa que vem aqui por... Vocês viram os meus, né? Vem pulando aqui. Então, eu vou tirar isso tudo aqui para garantir que ninguém se machuque. Um dia eu terei a paciência e a calma do meu. Dá uma olhada a cara de sono dele enquanto eu cuido do bonsai. E as folhas estão caindo em cima dele. Ele não faz nem meia cara de chateado. Está ali. Só falta ronronar. Joinha para o vídeo, pessoal. Está gostando? Deixe seu like. Ajuda muito o canal e ajuda a gente a saber que vocês estão gostando de aprender a fazer um bonsai quase que do zero a partir de uma muda de viveiro. Feita a desfolha. Muita folha no chão. O mil abriu o olho, pelo menos, já é o começo. E agora eu já estudei mais ou menos o que eu vou fazer aqui. Então, para vocês entenderem por que eu limpei isso tudo. Agora eu tenho acesso aos galhos. Estão vendo? Aqui eu já fiz um pequeno trabalho. O viveiro cortou a muda no meio para ela abrir. Tinha um galho apodrecendo aqui. Isso, com o tempo, podia machucar a planta. O que eu fiz? A alicatebola. Nosso querido alicatebola, que vocês já viram em vários vídeos do canal. Retirei a parte podre e escavei para que agora a nossa querida casca crie uma casca ao redor. Isso aqui está fundinho. Está vendo meu dedo aqui para dentro? E vai fechar. Vai ficar bonitinho. O que eu preciso aqui modificar nesta planta? Vocês estão vendo que não tem nenhum galho no meio, né? Porque ele foi cortado. Então, eu vou pegar este aqui que é mais macio, mais molinho, mais novo. E vou envergar ele para dentro para ficar o nosso novo ápice. Por quê? Porque eu quero que a planta seja frondosa e bonita. Eu quero água aqui em cima, né, gente? Não tem nada aqui. Está vazio. Está braço. Três maneiras de fazer. Arame. Vou botar um arame. Indicar. Estou sem arame. Então, não vou usar arame. Sou bem sincero com vocês. Eu estou sem arame. Então, não tem arame. Não vou usar arame. Dá para colocar uma estaca e amarrar. E uma outra técnica bem simples que vocês podem fazer em casa sem custo, que eu vou ensinar para vocês hoje. Barbante. Sim, dá para amarrar com barbante, gente. Qual que é o problema? Ou você tem uma estaca aqui no meio para fixar com barbante. Ou, no meu caso, eu vou usar estes galhos grandes. Está vendo estes galhos bem fortes aqui? Então, eu vou basicamente amarrar ele para cá. Barbante neste galho e neste galho. Aqui e aqui. Então, vai ficar dos dois lados. E eu vou pender este galhinho para o meio. Não vou fazer muita força, porque ele pode quebrar. Então, eu vou pender ele um pouco hoje. Daqui um tempinho, daqui umas três, quatro semanas, eu volto aqui. Vejo como está. Vejo se o barbante não está marcando. Porque ele pode estar puxando e marcando. Do mais um aperto até que este galho enverede no meio. Além deste no meio, o que eu vou deixar? Estes dois galhos grossos, eu vou deixar crescendo para cima. Então, eu vou ter três mais ou menos crescendo aqui. Vai ser os dois maiores e este novo. E os demais, eu vou cortar tudo mais ou menos por aqui. Vai cortar aqui. Vou cortar aqui. Aqui. E este daqui também. Por quê? Porque eu quero que crie mudas laterais aqui do lado. Para ter uns buchinhos de flor. Então, eu vou ter buchinhos, buchinhos, buchinhos aqui do lado. E os três grandes subindo. Quando eu tiver mais ou menos a estrutura que eu quero, aí eu vou começar a passar por uma bacia para treinar as raízes e mais lá para frente para o nosso querido vaso de bonsai. Este grandão também eu vou cortar mais ou menos aqui pela metade do caminho e o de cá também para que ele abra novamente. Então, para ir florescendo novos galhos. E, gente, tentativa e erro. Não ficou bom, cresceu errado, vai brotar para o lado torto. Volta aqui, faz a poda de controle, corta aqueles galhos que nasceram desnecessariamente. Com o tempinho, a gente vai começar a amarrar com arame para direcionar estes galhos. E, aos poucos, isto vai virar um frondoso e maravilhoso bonsai. Como vocês podem ver, eu retirei praticamente todas as folhas verdes do miolo. É bom para o sol pegar bem também e não criar fungos e porcarias, ácaros e outros bichinhos. Mas eu deixei as flores coloridas. Primeiro, porque senão a produção fica chateada. Ela adora. Bota chateada nisso. Muito chateada. Assim fica bonito, né? E, segundo, porque, de fato, se também tirar todas as folhas, favorece menos a planta a crescer mais rápido, porque ela não tem folha para fazer fotossíntese, né, gente? Então, manerem com a desfolha. Não precisa tirar tudo. A não ser quando é fim de inverno. Fim de inverno, quer tirar todas as folhas, fazer a poda, que daí a primavera vai bombar e crescer bem? Ok. Estão em pleno verão, a planta vai ficar no sol, então não vamos exagerar. É melhor ir fazendo o seu bonsai aos poucos do que matar a plantinha, né? Voltamos com os barbantes. Sim, gente, tudo amarradinho. Olha como ficou bem central o galho do meio. Ele está meio tortinho ainda. Eu juntei os dois por um bom motivo, tá? Eu não sei qual desses dois vai ficar melhor. Idealmente, falando, se a gente seguir a linha reta, seria este. Mas ele é menorzito, então eu amarrei os dois. Não cortei este, vou esperar um tempo, deixar a planta se recuperar, daí eu escolho qual deles vai ficar no meio. Agora eu vou dar uma geral final. Vou ver se tem mais algum galhinho que eu queira cortar por um momento. Estes aqui não vão ficar, tá, gente? Mas como eu podei bastante da planta, eu vou deixar eles agora, porque tem folhinhas verdes para ela se recuperar. Quando tiver brotado bastante, eu podo mais os outros. Eu não vou ser tão drástico nela agora, porque ela ainda está no vaso que veio do viveiro. Não sei o que adubo tem aqui, então agora eu vou adubar com humus de minhoca e farinha de osso, calcário e fósforo a rodo, para ela bombar, crescer rapidinho e, assim como a minha, subir rápido e virar o nosso querido bonsai. Espero que tenham gostado deste vídeo introdutório da nossa querida Primavera Bongaville. Não deixe de se inscrever no canal, a gente é novo por aqui, então a sua inscrição ajuda muito e você vai ser notificado pelo YouTube se clicar no sininho, lembre, se não clicar no sininho, não aparece, tá, gente? É, o YouTube faz isso com vocês, não sabia? Clica no sininho. Muito obrigado por tudo, nos vemos por aí, grande abraço do Rova, espero que tenham gostado, tchau, tchau!